Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Em discurso no plenário desta casa, o vereador Rony afirmou que colocará uma emenda no projeto que aumenta o número de vereadores. Vereador Rony, essa emenda requer, propõe que aumente de 21 para 25 o número de vereadores nesta casa? Na verdade, existe já uma PEC aprovada, a PEC número 20, barra 2008, da Câmara dos Deputados, onde cidades de 450 a 600 mil habitantes pode ter já uma quantitativa de 25 vereadores legislativos. O vereador José Carneiro, ele disse que não adere à proposta, à sua emenda, isso porque acha que é suficiente apenas até 23 vereadores. Vereador Rony, esse número maior de vereadores poderá onerar os cofres da Casa da Cidadania? Não, o repasse é o mesmo, tanto faz permanecer com 21, com 23 e até mesmo com 25, o repasse não tem alteração nenhuma, passa a ser o mesmo valor. Existem alguns pensamentos de alguns colegas vereadores onde eles entendem que acontecendo a aprovação dessa emenda de 25, possivelmente seriam cortados alguns benefícios aqui oferecidos pela Casa, a exemplo de assessoria. Poderia ser, só que nós entendemos que devido ao repasse que ocorrerá no ano de 2013, evidentemente pode suprir essa necessidade, não havendo a necessidade de fazer exoneração de nenhum assessor. Esse número de 25 vereadores também foi contrário na opinião do vereador Sebastião Bastinho, que afirmou não ser conivente com interesses do vereador Rony. O senhor tem interesses escusos em aumentar esse número de vereadores? Eu tenho interesse que a população de Feira de Santana ganhe, que passem a representatividade de 21 para 25. Para mim, pessoalmente, não tem benefício algum. Esses benefícios seriam mais para quem tem até pretensões de ser candidato a vereadores, que já são os pré-candidatos, que aumentaria a vaga para quatro, mais quatro vagas. Eu acho que estaria beneficiando, na verdade, aos pré-candidatos a vereadores. Mas o senhor também será um candidato, um candidato nas próximas eleições? Seriam quatro vagas a mais que teriam a Casa. E quem ganha, Fátima, na verdade, porque nós temos uma cidade de 600 mil habitantes. É uma representatividade que é uma lei. Nós poderíamos ter uma representatividade de 25 vereadores. Quem ganharia seria o município e quem ganharia seria todos os pré-candidatos, porque se você fizer a matemática política, o coeficiente eleitoral iria diminuir. Diminuindo, daria até uma certa igualdade àqueles pré-candidatos que não têm uma condição de disputar com quem já está no mandato a três mandatos, a um mandato, a dois mandatos, e que tenham uma quantidade, um quantitativo de votos bem superior a esses pré-candidatos. Isso oferece uma diminuição, como aqui falei, no coeficiente eleitoral e proporciona uma possibilidade maior desses pré-candidatos de um dia estar aqui no Legislativo. Vereador, nós ouvimos algumas pessoas nas ruas, ouvimos a opinião das pessoas em relação ao interesse, a sua emenda que será colocada nesse projeto aqui na Casa da Cidadania. E algumas pessoas discordaram veementemente do aumento do número de vereadores. O senhor acredita que as pessoas não estão entendendo ou porque as pessoas já estão desesperançosas com o trabalho de vereadores na Casa da Cidadania? A insatisfação na vida pública é em geral. Nós sabemos que existe muita corrupção na política, muitos políticos que passam imagem negativa, mas não é só na área da política, só em todas as áreas. Você que é repórter, você sabe que existem os bons repórteres e os maus repórteres. E às vezes as pessoas são interpretadas, até o bom repórter, como uma má repórter. Então assim, às vezes pode estar acontecendo isso, como também pode estar acontecendo a pessoa não estar informada de como funciona essa questão. Para mim não há dificuldade nenhuma de permanência de 21, não há dificuldade nenhuma de permanência de 23 e de 25. Eu fui sim procurado por vários pré-candidatos a vereadores que pudessem dar uma oportunidade a mais a ilha disputar uma eleição, que pudessem chegar a essa casa com um quantitativo de votos não tão grande como tem vários vereadores aqui, que tem 5, que tem 4, que tem 6 mil votos. Isso proporciona um vereador futuramente chegar a essa casa com mil votos, como já ocorreu em eleições passadas, vereadores com 800 votos, 900, 1.200. Isso proporciona e facilita a vida desses pré-candidatos. O senhor já colocou à disposição aqui a emenda, vereador, no projeto? Já, ela já foi dada a entrada. Ela já foi dada a entrada. Agora, tudo isso aí depende agora da casa, de quando será pautado e quando irá a votação. Muito obrigado.